Identidade de número 5 Estamos falando sobre o projeto simples Sobre cidades Sobre também algumas preposições de lugar E os verbos no imperativo Para dar direções Já vimos, já revimos a página de número 4 Completamos os exercícios 1, 2 E também o exercício de número 3 Na página de número 5 Vemos o exercício de número 4 Onde falamos sobre Oslo New York Hong Kong Los Angeles Stockholm Las Vegas No exercício de número 5 Trabalhamos sobre Paris E algumas frases relacionadas a esse local aí Que fica lá na França Certo? Página número 6 Exercício de número 6 Leia esse artigo sobre Edinburgh E veja o que é verdadeiro E o que é falso Edinburgh, Escócia Você pode andar de olho por um lado Mas é fácil de bater perna Essa cidade Essa cidade Posiciona uma expedição De uma maneira Em que você consegue fazer tudo A pé Tem belas vistas Tem também Muitos pátios De artigos secretos Algo que é bem resumbrante Como a arquitetura E alguns detalhes Que você Para onde você olha Você vê Lá Lá Ali É muito interessante Que oferece algo histórico E algo que é cada vez mais Relacionado com uma Coisa de mistura De moderno Com antigo Isso Pode ter restaurantes Cafeteria Bars Muita coisa Tudo relacionado A arte também Você vai encontrar Algo Com Muitos Muitos Lógicos Darí E entre outros Edimburgo não é grande É Copaco E não é somente Um seto de cidade Para explorar Você também pode ir Mais Mais longe disso Pode ver de larejos Como Stockbridge Morningside Dubinstone Craman Cada isso É desse tipo De uma personalidade E uma atração Tudo isso Também tem Festival Relacionado Todo ano Todo mês É realmente muito bom Visitar Esse lugar aí Vamos lá Bars É F de mentira E que é de verdade Primeira frase A great way to go around It works By car Or by cat Se Uma melhor maneira Visitar Live carro De táxi Ele acabou de falar E que Pode ser visto De até Bater no pé Tem muitas festas E festivais Que lê Enquanto tudo Com certeza Não é campeão Só tem Coisas relacionadas A História De arquitetura Não senhor Tem muitos lugares Para você fazer compras Edinburgh É um lugar Fácil De explorar Não é Muito grande E tem alguns Varejos Isso aí Então exercício De número 6 A página 6 F T F T T Ok? E exercício De número 7 Veja alguma coisa Sobre chicago E complete Com os verbos aqui To like To listen To look To live To watch Esses 5 verbos aqui A gente vai usar Sem Essa partícula To Tira mais Essa partícula Como é que vai ficar A nossa letra A Listen to some jazz And swing music At the Greenview Cocktail Lounge Letra B Watch from North Avenue Beach As historic fire Plays Performing Daredevil Manipers In the sky For a Chicago's Animal Air And Water Show Letra C Look down At the city For 1,353 feet A bowling sky Deck At the Willis Tower Letra B Wow Run War By Or Roller Skate Along The Lake Highway E por último Fechando a página Do número 6 Visit The Art Institute Ok Então Aqui na página Do número 6 Fizemos o exercício Do número 6 E também O exercício De número 7 Na página Do número 7 Temos um exercício De número 8 Com o mapa lá De Toronto Toronto Você está no mercado C Em frente Do Toronto Centro Tem um hotel O Roger Centro Está atrás Do Marriott O estádio Na casa Do Toronto Blue Jays Baseball Team Tem uma área De entretenimento Em Toronto Então tem muita coisa Para se fazer lá A CN Tower Está entre O seu hotel E o Ripley's Aquarium De Canadá E o Roundhouse Park É atravessando Do aquário Eles estão bem próximos Para visitar Outros lugares Você pode pegar O metrô Na estação Lá no Marker G Lá no mercado G Tem uma informação Sobre viagens No centro de estação Bem na esquina Da rua York E a rua Front West Ok? Então Tudo que o Tio André Falou em português Está aqui em inglês No nosso exercício De número 8 No exercício De número 9 Olhe o mapa Novamente E escolha a melhor opção A gente acabou de falar Em português também Baseado no mapa Reorganize as direções C Até o G Então Ande duas quadras Vire à esquerda Siga em frente Então Vire à direita E estará à esquerda Você vai ver Toronto Music Garden Em frente de você E assim Fechamos a nossa página De número 7 Ok? Senhores Sexto ano A página De número 8 Já foi feita Em um sábado No dia 12 de setembro Fizemos o exercício 11 O exercício 12 também Colocamos Colocamos P para lugar T de transporte E T de direções No exercício De número 13 Finalizamos assim A página 8 O nosso caderno de atividades E a nossa aula de hoje Eu preciso que vocês postem No grupo Foto da página De número 7 E foto da página De número 6 Lembrei Acredito Certo? E era isso Por hoje Bye bye Tchau 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 Tchau